Fala moçada! Beleza? Gente, hoje o Rural Booking Campo vai ser aqui ó Terceiro tour no campo da Cardoso Agronegócio Estamos aqui na fazenda Seu Zecaros Capelari Fazenda Sagrada Família em Paragominas E a gente vai rodar esse campo aqui Junto com a Dois Marcos, junto com a Inova Genética Rodar isso tudo Tem uns parceiros também que a gente vai conhecer no decorrer do percurso Então bora lá? Bora que tem muita coisa boa pra frente aqui Estamos aqui hoje no terceiro tour no campo Onde nós temos aqui na Sagrada Família Fazenda Seu Zecaros Capelari Um campo experimental E esse ano nós temos um diferencial Que foi os parceiros que nós trouxemos esse ano É um prazer muito grande A gente vê cada dia esse projeto crescendo Na nossa cidade e na nossa região Agradecer todos os produtores rurais de Paragominas e região Porque nós estamos aqui em um evento de tecnologia e informação Trazendo o que há de melhor para toda a região do agronegócio Aqui em Paragominas e no Pará Nós estamos trazendo materiais novos Nós estamos testando antes de chegar no cliente, entendeu? Para ele ter uma realidade do produto Em vez de ficar testando as lavouras Aqui nós fazemos um teste real Nós colhemos, nós separamos Nós fazemos seleções de genética Justamente para poupar o tempo do cliente pegar e plantar e arriscar Já é o quarto ano que nós estamos aqui Praticamente fazendo esse trabalho de seleção genética Então a gente foi pegando desafio Colocando materiais novos Para poder mostrar para o pessoal a realidade Sobre pressão de chuva, entendeu? É um material que Aguentou uma pressão aqui de nove dias sem chover Esse material que você está vendo aqui Nove dias sem chover Nasceu aqui Você pode ver que a lavoura está bonita Esse é um ponto forte do nosso trabalho Esse grupo que eu trabalho com eles hoje na Inova Genética Que dá esse suporte genético Eu sou o pioneiro Trazer suporte genético para a região E trazer o geneticista Para tirar as dúvidas As perguntas, entendeu? Sobre os materiais Então está aqui Nosso trabalho vai continuar, entendeu? Teremos várias edições aqui E o nosso forte é materiais novos, lançamentos E daqui nós vamos tirando O que realmente funciona na nossa região A gente vem para esse importante evento Mostrar a nossa tecnologia de formulação Que é o que diferencia os nossos produtos Referente aos outros de mercado A gente apresentou hoje aqui Que quando é utilizado o produto Subfall Com a nossa tecnologia poliexose Eu tenho uma melhor absorção E um melhor transporte dos nutrientes Da folha Para as estruturas Onde ela precisa Realizar os processos fisiológicos Então eu vou ter um aproveitamento Muito melhor Dos nutrientes Nos produtos Subfall Também estamos mostrando Parte de tecnologia de aplicação Com o nosso adjuvante Disperso E falando De novos lançamentos Que virão para esse ano de 23 Como o manejo de pré-estresse em milho safrinha Com verdato Adjuvante novo no mercado Satos Com outra proposta Em relação ao Disperso Então a Ubifol Ela fica lisonjeada E feliz de estar participando desse evento Para nós é uma satisfação muito grande Estar aqui pelo terceiro ano consecutivo Participando desse excelente evento Aqui na fazenda do seu Carlos Em parceria com o nosso representante comercial Douglas da Cardoso A pessoa a qual está realmente fazendo um excelente trabalho na região Está fazendo todo um trabalho de desenvolvimento Das nossas cultivares Isso é de extrema importância Aqui no evento desse ano Nós apresentamos quatro cultivares do nosso portfólio Cultivares precoces De ciclo de 95 dias Até cultivares de ciclo médio a tardio E fechando seus 115 dias para a região Cultivares de alto potencial produtivo Extremamente adaptadas para a região Para estar entregando aí A nossos clientes Com excelente produtividade Agregando ao negócio Somos pioneiros aqui na região No que se refere a venda e assistência técnica de drones agrícolas Na DDA Agricultura E nós da Vetores Drones estamos aqui A disposição para melhor atender Levando tecnologia que move ao agro A Dois Marques Sementes A Dois Marques Sementes Hoje ela fica sediada em Cristalina no Padef Hoje do Grupo Verma Proprietário do Sauvenin Verma Hoje a Dois Marques está em torno aí De mais de 35 anos de mercado Com seus tetos de qualidades Produtividades Referência na região onde ela atua E hoje estamos chegando a 3 anos de atuação Todo norte e nordeste Música Para nós é muito importante estar presente Nesses eventos Onde traz muita tecnologia E nós da Delta Agro Paragomino A gente faz questão de participar, de prestigiar E estar junto aqui trazendo Que a gente pode evoluir junto E trazer o melhor para a turma aqui Música Música